Que chique, mano. Olha como a gente faz pra chegar na cachoeira, mano. Olha isso, ó. Dá um, ó o mar aqui, ó. E aí, mar? Muito chique o bagulho, mano. É bonito, organizado, limpo. Meu, top 10, valor justo, 40 reais pelo quilo. Você come quanto você quer. A entrada nas cachoeiras já vai estar no pacote da brincadeira. Que a gente já vai passar pra vocês. A entrada da cachoeira, transporte, carro de apoio, hidratação. Olha, e vale a pena. Só um pouquinho, quer ver? Olha, olha o visual, olha o visual. Olha o mar chegando aí, olha que lugar lindo, cara. Meu, olha que você vai chegar numa cachoeira. Meu, nesse corredor fantástico. É maravilhoso isso. É top 10. É coisa de primeiro mundo, gente. É muito bonito, organizado. Vale a pena conhecer, hein? Vale a pena conhecer, hein? Igual.